Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o tratamento silencioso ou o tratamento de silêncio que o narcisista aplica nas vítimas. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E caso você queira uma consultoria particular comigo, me envie um e-mail para narcisista sem a máscara, arroba de e-mail, ponto com. Bom, pessoas maravilhosas, na minha opinião eu acho que o tratamento de silêncio, tratamento silencioso é um dos piores tipos de abuso que o narcisista pode aplicar em uma vítima. E o que é pior, muitas pessoas que não têm o transtorno aprendem a aplicarem o tratamento de silêncio com outras pessoas. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Isso é até ensinado a ser feito por aí, né? Dá um tratamento de silêncio nele, dá um tratamento de silêncio nela, dá um gelo e por aí vai. A gente vê vários vídeos que ensinam esse tipo de coisa. E a sociedade em si normaliza esse tipo de tratamento, tá? Então eu vou falar aqui sobre o tratamento de silêncio. Eu tenho um vídeo já no canal explicando sobre isso, mas eu resolvi fazer outro para falar assim maiores detalhes. Então vocês vítimas, sobreviventes e até curiosos que já passaram aí por tratamento de silêncio sabem o quanto isso é terrível. Sim, é isso mesmo que vocês estão escutando. É algo terrível, né? O tratamento de silêncio, ele vem com um objetivo, né? É quando o abusador ou o narcisista patológico, o psicopata, ele corta contato com a vítima, com o alvo, com aquela pessoa com quem ele convive, com a intenção de punir aquela pessoa, de dar o desprezo, para manipular aquela pessoa, para controlar aquela pessoa. Então vamos supor, a vítima está ali com o ser das trevas, ela fez algo que ela nem sabe, mas na cabeça paranoica dele ou dela, ela fez algo que esses seres não gostaram, e aí eles vão lá e aplicam o tratamento de silêncio. Então é quando a pessoa para de falar com você, ou quando a pessoa não aceita que você a veja ou não aceita te ver. É bem desse jeito. E às vezes, pessoas maravilhosas, olha, eu vou falar para vocês que geralmente é por motivos assim mínimos, porque conforme vai acontecendo o abuso, e eles vão aplicando o tratamento de silêncio, e eles percebem que isso deixa a vítima completamente destruída, eles vão aplicando em maior quantidade, intensidade de tempo, e ainda por qualquer coisa, por qualquer coisinha. Basta você virar e falar, ah, eu não quero comer feijão. E aí você já vê o ser das trevas aplicando o tratamento de silêncio em você. Como assim você não quer comer feijão? Eu quero comer feijão e eu quero que você coma feijão. Ah, você não quer comer feijão? Então eu vou te ensinar agora a me obedecer. Eu não vou falar com você. E é assim que eles fazem. E o tratamento de silêncio, ele pode durar desde dias, horas, semanas, meses e até anos. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. O tratamento de silêncio, vindo da parte de narcisistas patológicos, pode durar anos. A gente até fala que quem aplica contato zero é a vítima. O narcisista, ele aplica o tratamento de silêncio, porque geralmente ele volta a contactar as vítimas que ele deixou ali destruídas lá atrás. Né? Lá no passado. Então, pessoas maravilhosas, existem dois tipos de tratamento de silêncio. E eu vou falar sobre esses dois tipos no vídeo de hoje. Existe primeiramente o tratamento de silêncio presencial. Então, vítimas que convivem com o narcisista dentro da mesma casa. Vítimas que estão casadas com o narcisista, então eles moram debaixo do mesmo teto. Ou até mesmo aquelas vítimas que namoram. Sim, né? Elas vão ali atrás do narcisista e o narcisista trata com o tratamento de silêncio presencial. E o que é esse tipo de tratamento de silêncio? É quando a vítima está ao lado, mas é como se ela não existisse. Então, o narcisista está ali. Ele ficou enfurecido com você. E aí ele te dá o tratamento de silêncio presencial. Então, quer dizer, você fala com o narcisista, você está ali ao lado dele, é como se você não existisse. Então, você fala com o narcisista, o narcisista te ignora. Você tem que falar a mesma coisa para o narcisista várias vezes para você ter uma resposta monossílaba. Do tipo, sim, não, ou então, hum, hum, hum. E ele voltar ali a se concentrar no que ele estava fazendo e te deixar ali no vácuo. Literalmente. É bem essa palavra. Ele ou ela te deixam no vácuo. Você não existe. Então, você está falando com a parede, com a porta. É como se você não estivesse ali. Então, para quem mora com narcisistas, isso daí é terrível. Porque você não consegue falar com eles. Eles te ignoram, eles não olham na sua cara, eles não olham no seu olho. Eles passam reto por você. Eles fingem que você não existe. Você pode sentar ao lado deles, assistir televisão, pode deitar na cama ao lado deles. Eles fingem que você não está ali. E eles conseguem fazer isso muito bem. Eles se desligam completamente de você. Completamente. É como se você tivesse ficado invisível. E aí, você vai perguntar o que está acontecendo, o que você fez. E aí, quando eles não falam, você sabe. E às vezes você não sabe de nada, eles viram e ainda tem a coragem de falar, está tudo normal. Está tudo bem. Só que a gente percebe que não está tudo bem. Porque eles não estão nem sequer olhando na cara da gente. Eles nem sequer fazem troca visual conosco. Eles não olham na nossa cara. Eu passei muito isso com um monstro. Em festas, em churrascos, em saídas, em encontros. Dele estar enfurecido com alguma coisa comigo. E eu estar ao lado dele e ele não olhar na minha cara. De eu virar e falar com ele. E ele ali, centrado ali no celular. Assim. De eu perguntar, está tudo bem? Eu fiz alguma coisa? E a pessoa olhar com aquela cara de quem comeu e não gostou. Aquele olhar de reprovação. Mas falar, está tudo normal. E continuar ali. Como se eu não estivesse ali, gente. E é isso que eles fazem no tratamento de silêncio presencial. Você fica sem entender o que você fez. Isso quando você não pega e começa a discutir. Porque aí você vai lá e começa a discutir. Você quer entender o que aconteceu? Poxa, o que eu fiz? Por que você não fala comigo? O que está acontecendo? Você quer que eu vá embora? Aí você começa naquela discussão sem fim. Aí o narcisista vira para você e fala assim. Ah, você sabe o que você fez? Vai me dizer que você é santa. E aí você fica sem entender nada. Aí você pergunta, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? E o ser das trevas não responde. Você fica ali. Tentando entender o que você fez. Porque até essa altura do campeonato você não entendeu nada. É bem assim que eles agem dentro do tratamento de silêncio presencial. Isso acontece muito com vítimas casadas com narcisistas. Às vezes elas vêm me procurar. Carol, meu marido está me dando tratamento de silêncio. Ou então minha esposa está me dando tratamento de silêncio. Está ali debaixo do mesmo teto e não olha na minha cara. É como se eu não estivesse em casa. É como se eu não existisse. E eu vou falar, a pessoa não olha nos meus olhos, me ignora completamente. E esse tratamento é terrível. Você se sente um nada. Um nada. Nada, nada, nada. É bem dessa maneira. Esse é um dos tipos de tratamento de silêncio que eles lançam aí para as vítimas. Agora tem o tratamento de silêncio à distância. Que a gente diz. Que é quando o narcisista simplesmente corta o contato com você. Ele corta o contato. Então ele vai te bloquear. Ele pode te excluir das redes sociais. De repente. De repente ele te bloqueia. Te exclui das redes sociais. Você vai na casa dele. Ele não te atende. Você liga para ele. Ele não te atende. Você tenta falar com ele. Ele não te atende. Ele desaparece do mapa. E você fica sem entender o que aconteceu. E isso pode acontecer em vários momentos dentro do relacionamento. Quando você faz algo que ele não gostou. Ou ela não gostou. E às vezes você não fez é nada. Quando você disse que você está para conquistar algo bom. Porque eles são invejosos patológicos. Aí eles ficam com raiva. Quando você conquista algo bom na sua vida. Então você consegue um novo emprego. Você passa em um concurso público. Você revê uma amizade de muitos anos. Você vai lá numa festa da família. Então o narcisista fica com raiva. Aí ele corta o contato com você. Ou então quando você está passando por um problema. Porque narcisistas a gente sabe muito bem. Que a caridade que eles fazem. Ou a ajuda que eles fazem com as vítimas. É apenas para se engrandecerem. Para que a vítima fique devendo algo para eles. Ou então para que eles saiam de bonzinhos para todo mundo por aí. Não é nada de graça. Então naquele momento você está tendo problemas. Você está doente. Você está sem dinheiro. O narcisista é hiper explorador. Aproveitador. Ele vê que não tem nada ali. Que você está passando por um momento terrível. O problema é seu. Aí ele pega também e pode fazer o tratamento de silêncio. Ele pode desaparecer. E muitos se enganam pensando que narcisista está parado em casa pensando na vítima. Ou pensando na tortura que está aplicando na vítima. Não. Ele corta o contato e ele vai atrás de outros suprimentos. De outras vítimas. E às vezes ele corta o contato ou ela. Exatamente porque estão já atrás de outros suprimentos. Ou tentando fazer hoovering que é puxar de volta um suprimento anterior. Então eles fazem o tratamento de silêncio sem se importar. Porque como eles não têm empatia. Eles não se importam com o que a vítima vai sentir. É problema dela. Eu já passei tanto o tratamento silencioso presencial, como eu falei aqui, como o tratamento silencioso à distância. Da pessoa pegar, desaparecer do nada e depois de dez dias ainda vir atrás de mim como se nada tivesse acontecido. E me cobrando de eu não ter ido atrás dele. Porque eles ficam esperando. Eles ficam esperando a vítima se descabelar. Correr atrás deles desesperada. Ficar ligando, perguntando o que ela fez, o que aconteceu. Eu falo para vocês, pessoas maravilhosas. No primeiro tratamento de silêncio que ele me deu, que foi no início da segunda fase, eu fiz isso. Eu corri atrás. No segundo também. A partir do terceiro, eu não conheci o transtorno, mas eu comecei a perceber o jogo dele. Então, de repente, ele sumia. E aí eu falava, não, eu não vou atrás. Eu não vou atrás porque ele gosta disso. Que eu fique correndo atrás. E é exatamente isso que eles gostam. É que a vítima fique se descabelando e correndo atrás. Então, eu vou ficar na minha. E era o que eu fazia. Aí ele vinha, depois de dez dias, quinze dias, reclamar que eu não tinha corrido atrás dele. Como se nada tivesse acontecido. Como se fosse eu. Ele invertia o jogo. Parecia que tinha sido eu que tinha sumido, desaparecido e não ele. Eles ainda invertem. Quando eles vêm brigando, eles falam que fomos nós que sumimos. Não são eles. Mas, na verdade, são eles. E aí eu falo pra vocês. Com certeza vão ali atrás de outros suprimentos. Ou então, eles estão querendo dar uma lição para que você abaixe a bola quando eles voltarem. Porque o seu dever é obedecê-los. Pelo menos é assim que eles pensam. E aí o que que acontece? A vítima começa a andar em cascas de ovos. Se o narcisista perceber que é isso que atinge a vítima, ele vai fazer isso direto. Lembrando que eu já falei em vídeos aqui que o narcisista estuda a vítima para saber qual é o ponto fraco dela. Então, se ele percebe que a vítima fica desesperada com a possibilidade do tratamento silencioso, é aí que ele vai aplicar ainda mais esse tipo de tratamento. Ele percebia o monstro que eu me desesperava muito com o tratamento silencioso presencial. Nem tanto com a distância, mas com o presencial, quando eu estava ali ao lado dele. Eu me sentia muito mal. Ele percebia isso. Então, era esse tipo de tratamento que ele mais aplicava em mim. Mas ele aplicou também várias vezes o tratamento de silêncio à distância. Então, marcava o encontro e não aparecia. Sumia cinco dias. Sumia dez dias. E aí depois vinha reclamar que eu não tinha ido atrás dele. Quer dizer, eu era obrigada a engolir ainda um cano, um bolo que eu levei no encontro. E eu ainda tinha que correr atrás dele. Para vocês verem como é que funciona a mente dessas pessoas. Então, a minha orientação é a seguinte. Você ganhou um tratamento de silêncio. Isso não é feito por uma pessoa saudável. O tratamento de silêncio é aplicado por pessoas tóxicas, abusivas e narcisistas. Ou psicopatas também. Então, aproveite o tratamento de silêncio que essa pessoa está te dando. Já que ela não tem maturidade para resolver questões dentro do relacionamento. Então, ela não é capaz de sentar com você e conversar. Ela prefere aplicar tratamento de silêncio? Prefere voltar para a época do jardim da infância? Então, deixe essa pessoa no jardim da infância. Aproveite a deixa do tratamento de silêncio e caia fora. Sério mesmo o que eu estou dizendo para vocês. Pulem fora. Não aceitem mais essas pessoas de volta. Procurem tratamento. Procurem ajuda. Procurem grupos de apoio. Façam consultoria comigo. Porque eu também adoro, ó. Dar aí uns chacoalhões para todo mundo acordar. Eu tenho certeza que quando o narcisista voltar, a porta já estará trancada. Será contato zero. Eu até estava vendo pessoas falarem para mim, Carol, eu faço o tratamento de silêncio quando é necessário. Não. Não, pera lá. Tá? Vamos aqui diferenciar uma coisa. Tratamento de silêncio, ele serve para você manipular uma situação a seu favor. O contato zero é outra coisa. O contato zero, você não quer mais ter contato com aquela pessoa. Você não está dando um tempo. É definitivo. Você não quer contato mais com essa pessoa. Essa pessoa te fez algo ou te fez várias coisas que você não quer mais contato. Então, você entra em contato zero. Pedra cinza é você falar extremamente necessário. Porque você é obrigado a falar. Não é tratamento de silêncio. Então, a gente tem que aprender a diferenciar. O tratamento de silêncio é quando a pessoa para de falar com você, ela some, mas a intenção dela é que você rasteje, que você se curve, que você aceite as imposições que ela vai colocar depois quando ela voltar. Quando você entra em contato zero, quando você entra em contato zero, não é para ser quebrado contato zero, não é para você voltar a falar com essa pessoa caso ela se comporte bem. Não é. Porque isso não é contato zero. E pedra cinza, ah, eu tenho um filho com ele, então eu sou obrigada a falar com ele. Referente pelo menos ao filho. Sou educada, não demonstro nenhuma emoção, falo só o que é necessário sobre o filho e acabou. Se possível, nem isso. Isso é pedra cinza. Agora, o tratamento silencioso é quando a pessoa não te fala o que você fez, ela não tenta conversar com você, ela te pune por qualquer coisa e ela pega, vira as costas ou então ela vai atrás de outros suprimentos para ver se ela já consegue te substituir. Porque ela já enjoou de você, então ela vai atrás de outro e aí ela te dá o tratamento de silêncio. Ou então, você mora com ela, você vai atrás dela, ela até te recebe, igual o monstro fazia comigo, mas te dá o tratamento de silêncio presencial. Está ali andando com você, ao seu lado, mas é como se você não estivesse ali. Isso é tratamento de silêncio. Então a gente tem que aprender a diferenciar. Então, ai, parei de falar com ele, parei de falar com ela, estou fazendo tratamento de silêncio. Não. Se você disser que você está fazendo tratamento de silêncio, então a sua intenção é punir, manipular aquela pessoa, castigar, para depois que aquela pessoa vir, ela te obedecer. Isso é manipulação. Agora, se você vir e fala, não, Carol, não quero mais falar com essa pessoa, ela me fez muito mal, eu fechei todas as portas, então isso é contato zero. Não é tratamento de silêncio. Então a gente tem que aprender a diferenciar. A diferenciar uma coisa da outra. O que eu sempre aconselho. Eu sei que muitos de nós aprendemos nessa vida a ignorar pessoas, para que elas caiam em si, vejam as coisas que elas fazem. O que eu sempre aconselho é, isso não estou falando de pessoas transtornadas, estou falando do aprendizado que muitos de nós temos em casa. Porque tem muita gente que romantiza o tratamento de silêncio. Se aquela pessoa te fez alguma coisa, você não gostou, tente conversar com ela. Se você, claro, tem intenção ainda de continuar com aquela amizade, de continuar com aquele relacionamento, tente pelo menos conversar com ela. Não dá para conversar? Então aí, você tem que fazer uma escolha na tua vida e a sua escolha tem que ser você. Tá? Tem que ser você. Então se não tem compatibilidade, não tem como ter relacionamento algum. Tá? É isso. É você tentar conversar com a pessoa para vocês tentarem entrar em um acordo neutro que satisfaça os dois lados. Que não fique um lado ali se curvando e o outro dominando. De jeito nenhum. Que seja algo que agrade a ambas as partes. Pessoas narcisistas, elas não conversam. Elas não fazem acordo. Tem que ser do jeito delas. Então são pessoas que não valem a pena vocês conviverem. Não valem. Aí eu estou falando de conversar com pessoas normais. Normais. De repente se desentenderam. Aí a pessoa, sabe, está ali amuada de um lado, você está amuado do outro. De repente vocês tentarem conversar. Quando são pessoas normais e ao qual o desentendimento não teve desrespeito, não teve agressão, não teve algo assim tão grave. Tentar conversar. Se não dá para conversar, corte contato. Principalmente no caso de narcisistas e psicopatas, por favor. Porque com essas pessoas a gente sabe que não tem jeito. Tá? Então eu vim trazer aqui sobre o tratamento silencioso. Nós não somos obrigados a ficar nos aguentando esse tipo de tratamento. Amor próprio e dignidade em primeiro lugar. Se a pessoa te deu tratamento de silêncio e ela sequer veio conversar com você para dizer o que você fez ou como vocês podem remediar a situação, que seja bom para você e bom para ela também, para que o relacionamento continue fluindo de uma forma saudável, Então, você não tem que correr atrás para perguntar, para questionar. Entre em contato zero. Aquela pessoa ali não serve para você porque sequer ela vem conversar com você para que vocês possam ali chegarem a um senso comum de como levar o relacionamento, continuar levando o relacionamento de uma forma legal. Ela quer impor ali a vontade dela, então não serve. Tá? Só falando isso daí para vocês. Para vocês não ficarem perdendo tempo. Tá? Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Caso você ainda não conheça o curso Relacionamento com Narcisista, é um curso desenvolvido por mim e aqui pelo canal Narcisista Sem a Máscara. Esse curso ele visa ajudar você a conhecer a mente e como o narcisista se sente mediante a vida, a identificar as bandeiras vermelhas caso você conheça um narcisista e a superar um relacionamento tóxico que você tenha passado ou um relacionamento com um narcisista patológico. Então é um curso fantástico com cerca de 70 vídeos-aulas e ainda você passa a participar de um grupo VIP no Telegram que tem a mim como mentora desse grupo. Então caso você tenha alguma dúvida ou você queira de repente fazer algum desabafo, você tem aí como entrar em contato diretamente comigo através desse grupo. portanto não perca mais tempo. Entre agora mesmo em relacionamento com o narcisista.qbook.vip Eu aguardo todos vocês lá. E antes de saírem desse vídeo, deixem o like de vocês também aí para ajudarem o canal a crescer e o comentário de vocês abaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Vocês já receberam tratamento de silêncio vindo de narcisistas patológicos? Como é que foi que aconteceu com vocês? Foi presencial ou foi à distância? Deixem aqui nos comentários. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!